Já é de casa, a Marata Sé tem feito uma série de concertos aqui na Catedral e fora também. O Coro Luther King está aqui conosco, o Coral ao Tempo e também pessoas que conhecem esta missa e vieram e estão lá também e vão juntar seus dois coros para executar o Requiem de Mozart. Uma das mais bonitas peças musicais, um texto bíblico e que vai nos ajudar também neste dia a meditarmos juntos ainda no mistério da morte e da vida. E agora neste momento eu apresento e chamo para reger a orquestra e os dois coros o maestro Martinho Luther. Obrigado. 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 Amém. 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 Lembrando que nós estamos celebrando os 200 anos que esta obra foi pela primeira vez executada aqui no Brasil, regida pelo padre José Maurício. Então é uma homenagem também a esta data comemorativa. E então dia 15, no editor de Mirapuera, eles estarão de novo apresentando o Requiem de Bolsas com entrada franca para todos. E desde já parabéns ao Bruno Luther King pelos 50 anos que começam a comemorar a sua vida. Obrigado a todos pela presença e que os nossos entes queridos descansem em paz. Até um bis. Até um bis. Vocês gostaram? Dão mais uma salva de bolsas. Aplausos 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 Que maravilha! E olha, amanhã nós celebraremos da Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. E a liturgia diz, né, a Palavra de Deus diz que no céu é uma multidão que ninguém consegue contar. Estão todos diante de Deus cantando, cantando um canto enorme, imenso. Quando vocês entoaram os santos assim, foi porra. Eu lembrei dessa passagem que amanhã nós vamos celebrar. Um dia nós vamos estar lá participando também desse canto enorme. E louvoro ao Criador. Vamos subir de novo, Mestre. Obrigado, muito obrigado. Aplausos 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 Amém. Obrigado. Amém.